da Monarch da primeira temporada na verdade esse episódio já saiu bastante tempo, na verdade saiu em novembro mas ainda não é, ano passado mas eu acabei vendo só agora vou trazer pra você, vou trazer dois já fiz o primeiro, vou fazer o segundo depois eu trago um apanhado geral como é que foi toda a série que eu tô terminando de ver esse episódio na verdade não ficou muito nos monstros ficou bem aquém dos monstros tipo falou que os monstros estavam lá, bababá mas poderia ter focado mais nos monstros tipo focou muito na história da Keiko, que é a avó da Kate e do Kentaro lá e mostrou que elas estavam que eles estavam investigando né um lugar lá que ninguém sabe o que que tem só que tipo lá atrás lá em mil novecentos e que ano que era mil novecentos e cinquenta e cinco acho que cinquenta e três não lembro direito o ano mas tipo tava lá atrás então tipo já foi há muito tempo já né não tem mais tanta coisa né só ele tá mostrando tipo um prequel tipo um origem da onde eles acharam os monstros como é que começou a monarque né aquela coisa toda então ele mostra lá encontrando com o Shaw eles indo atrás esse lugar encontram o outro cara lá tá junto na equipe e tal eles vão pra lá e vão pra cá e vão indo e indo perseguindo lá o tal local né e eles dizem assim não tem um dragão nessa região isso lá em mil novecentos e cinquenta e poucos acho que cinquenta e poucos cinquenta e cinco acho que foi de três uma coisa assim né eles acham esse tal dragão que fica voando lá estando fogo né que os moradores locais falam daí descobre que é um moody lá um kaiju né um um dos monstros aí que ele é uma espécie de uma ele botou uns ovos ali dentro de um de um barco que eles exploram esse barco e ele é uma espécie de um morcego meio incetóide né um bicho meio estranho agora eles vão poder inventar cada bicho que eles quiserem na verdade né que mora naquele local ali se alimenta naquele local mora naquele local cuida dos ovos então ele fica por ali daí eles estão meio que atacados por esse bicho mas daí os bichos ele foge dos bichos consegue esconder o bicho fica ali na dele né tá beleza enquanto tudo isso acontecia né no futuro digamos 2015 se não me engano é 2015 eu acho que é né e tá lá a Kate o Kentaro e tal e eles começam a ser procurados pela a Monark a Monark descobre que eles acessaram os arquivos que eles estão sabendo o que tá acontecendo sabe dos Kaiju a origem que a Monark tá envolvida de alguma forma com os Kaiju saindo andando pela terra meio que eles ajudaram os bichos a fugir sem querer né por erro deles e tal começou a achar um monte de história que não é só o Godzilla que existe é um monte de coisa que existe um monte de bicho diferente daí a Monark começa a correr atrás da Kate né que consequentemente vai atrás do Kentaro também a mãe dele engana os caras lá e ele consegue fugir ele se encontra com a Kate que se encontra com a namorada dele que não é mais a namorada dele do Kentaro lá eles começam bola um plano pra fugir dali e tal e consegue escapar da Monark né por um tempo consequentemente eles vão ser pegos né consequentemente eles vão ser pegos pela Monark e lá começam a falar mais histórias do pai deles quem ele era né o que ele trabalhava ele começa a descobrir que ele trabalhava na verdade com esse negócio dos monstros começam eles vão lá e pegam esse Shaw aí que é o aquele antigão lá e dá lá que a gente vê ele novinho em 1953 eu acho se não me engano que ele tava novinho lá mas aí ele já tá novinho não né já tava tipo uns 30 e 40 anos 30 e poucos anos daí aqui ele já tá mais velho já né 2000 e sei lá tinha 20 anos sei lá e ali ele já tá com tipo uns 60, 70 anos já não sei a data exata que ele tá e daí é o esqueci o nome daquele ator ali que tá lá daí ele vai lá começa a conversar com o Esmer tipo ele é tudo monitorado ele tá num lugar onde o Monark controla tudo se ele dá um peido lá o Monark cheira então tipo ele só finge que tá tá querendo ali entendeu daí ele bola um pano e fala assim não o negócio é o seguinte a gente vai fugir daqui você tem 60 segundos pra decidir ele corta pro ser lá que meio que controla ele daí ele decide fugir dali né da Monark pra poder encontrar saber mais sobre o passado saber mais sobre a vida dele saber mais sobre tudo que eles querem saber do pai o que ele era o que ele estudava o que eles estão atrás dele então nesse episódio ficou muito focado nas pessoas entendeu cadê os monstros né cadê os monstros né tudo bem que essa série é da Monark né ensinando mostrando o que é a origem da Monark né onde ela veio como ela começou tipo tudo bem mas eu queria ver mais monstros gente monstros dando porrada um no outro será que vai ter será que não vai ter vai ficar nessa trama só de empresas aí de trama de caras atrás deles tentando calar eles será que vai ficar só nisso né não sei gente vamos ver vou trazer pra vocês o próximo resumo aí da temporada inteira né e vou